Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Hoje eu tô atendendo o pedido de uma seguidora minha, Deolinda, lá de Recife Que me pediu pra fazer as fitinhas de coco Então vocês já sabem, aqui você pede e a gente faz Então eu vou ensinar pra vocês desde como quebrar o coco aí de uma forma mais fácil Até a finalização que são os rolinhos lá de coco pra decorar o bolo Mas antes de começar o nosso vídeo, é claro, vou pedir pra você que ainda não me segue no Instagram Vai lá porque tem conteúdos diferentes aqui do canal E se você ainda não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho pra você não ficar por fora de nenhum conteúdo novo Toda vez que eu lançar um vídeo aqui Então agora bora lá pro nosso vídeo Bom pessoal, então eu peguei meu coco, lavei ele direitinho, tá? Então quem nunca abriu um pouco, gente, ó, primeiramente vamos tirar a água, tá? Então veja que aqui tem três buraquinhos Um desses buraquinhos, ele é vazado, tá? Os outros dois você não vai conseguir entrar com a faca Então é só vir aqui e testar, tá? Você vem, empurra a faca Se não entrar, ó Normalmente é o buraquinho mais alto Ó lá, ó, tá vendo? A faca entrou Você faz isso aqui, ó, esse movimento E aí você vai conseguir perfurar ele, ó Uma faca de pontinha assim, fina, né? Ó, perfurou o coco Vamos colocar aqui, ó, numa vasilha pra sair toda a água Olha só, parou de sair a água Então a própria água do coco vai mostrar pra vocês se esse coco tá bom ou não, né? Então você vem, experimenta Então, gente, até o cheiro já mostra se o coco tá bom ou não Esse aqui já tô vendo que o coco tá ótimo Porque se você percebeu que a água não tá boa Que tá azeda, que tá com gosto estranho Não vale nem a pena abrir o coco, não é mesmo? Então agora é o seguinte, tá? Vocês vão pegar uma faca Vai usar o lado contrário da faca Não o lado do corte E aí vocês vão dando batidas aqui, ó Sempre no mesmo sentido Vai girando o coco e vai batendo Que uma hora ele vai abrir Então a princípio parece que não vai abrir, viu? Mas logo você vai escutar o barulho dele Ele quebrando, ó Então vai sempre no mesmo sentido, ó Que ele abre, tá vendo? Aí ele vai abrir exatamente assim no meio Então não é nem força É você ir batendo, dando batidinhas Na mesma direção que ele abre, tá bom? Então agora nós vamos colocar aqui numa assadeira, ó Tá vendo? E vou levar esse coco aqui O meu forno já está pré-aquecido Bem quente, no máximo que você tiver Você vai levar ao forno Por sete, oito minutos Eu vou mostrar pra vocês No momento que você perceber Que essa bordinha começa a descolar É a hora de tirar do forno já Não é pra cozinhar o coco não, tá bom? É só pra ele dar uma soltada da casca Bom pessoal, já deu uma esfriada aqui Então já dá pra tirar Eu não falei o tempo Mas o meu ficou quinze minutos no forno Então vai depender muito do seu forno Meu forno também não estava muito quente ainda Então ele levou quinze minutos Olha, então aqui nesse local Onde ele começou já a soltar Eu venho com a faquinha, ó Pontinha da faca só, tá? Vou fazendo todo o contorno dele aqui, ó Ó, conforme você vai empurrando Vai chegar uma hora que ele vai sair assim Tá vendo, ó? Sai todinho Então é importante vocês tirarem o coco todo inteiro E não sair quebrando ele todo Senão a fita vai ficar pequena, né? E o interessante pra nós aqui É que sai uma fita grande Então aqui você tem a opção de descascar ele aqui, né? Pra fazer a fita toda branquinha Ou deixar assim Vamos fazer das duas formas aqui, tá bom? Vou fazer metade de um jeito, metade de outro Então esse aqui eu vou descascar já, ó Ó, esse aqui é um descascador Desses de legumes normal, tá? Você encontra em qualquer lojinha aí Dessas de R$1,99 Prontinho, tá? Vou dar uma lavadinha nele agora O outro eu vou deixar com a casca Ó, pessoal Então agora eu vou tirar as fitas aqui Eu peguei até um novinho desse aqui Porque pra tirar a fita Quanto mais afiado tiver, melhor vai ser Claro que dava pra tirar com outro também Mas eu quero as fitas bem fininhas Então se tiver novinho é melhor, tá? Isso aqui custa baratinho, né, pessoal? Então, ó, você vem aqui, ó E vem puxando, ó Ó, como sai fininha Tá vendo? Quanto mais fininha sair Mais bonito vai ficar o trabalho depois, né? Então a importância de você tirar inteiro é essa Tá vendo? Você consegue fazer fitas maiores Então, gente, eu vou aqui cortar tudo isso aqui Aqui não precisa força, tá? É só encostar e puxar, ó Porque ele tá bem afiadinho Então eu vou fazer todo esse aqui e já volto Ó, gente, aqui tá outra banda, tá? Do coco Então esse aqui eu vou fazer com a casca mesmo Mesma coisa, tá? Pronto, minha gente Olha, ralei Já deu tudo isso aqui Então como nós conseguimos tirar a tira bem fininha Se caso você for decorar um bolo Que vai ser consumido bem rapidamente Ou uma sobremesa Você até pode usar ela dessa forma, tá? Porque você consegue enrolar, ó Sem que ela quebre Deixa eu pegar uma grande aqui Ó Então dá pra enrolar Porque ela tá bem fininha, ó Então ela tem essa maleabilidade Então ela está maleável, tá vendo? Então dá pra você colocar mais pétalas aqui, né? Vai colocando mais E vai formando uma rosa Coloca o tanto que você quiser Encaixa lá no bolo Que a partir do momento que encaixar, né? Ela não vai se abrir mais Se eu soltar aqui, ela vai abrir Mas se eu encaixar no chantilly Ou em uma sobremesa Ela vai ficar, tá? Então tá vendo que não quebra Porque tá bem fininha Então dá pra usar dessa forma Agora, se você for fazer um bolo Que vai ficar exposto Não vai ser consumido tão rapidamente E você tem medo da validade Ou até mesmo pra colocar no doce Essa fita de coco, né? Vai fazer um docinho Quer decorar Então você vai ter que fazer esse processo Que eu vou ensinar agora, tá? Porque no docinho não tem onde encaixar, né? Você tem que fazer uma cola de açúcar mesmo E o ideal Como o doce é feito grande quantidade, né? Os doces são feitos as grandes quantidades É que você realmente faça a cristalização do coco Então a cristalização, além de deixar mais durável, né? Ele não vai estragar com tanta facilidade Porque você vai cozinhar com água e açúcar E ele vai ficar também mais maleável Então, olha Pra metade de um coco aqui Eu vou colocar meia xícara de açúcar Eu vou pôr só a metade A outra metade eu vou pôr no outro E uma xícara de água 200 ml Nessa branquinha aqui eu vou fazer a mesma coisa A diferença é que na água eu vou colocar corante Então já tô ensinando vocês a tingirem Ó, vou usar aqui um corantezinho laranja líquido Pode ser também um corante soft gel Se for soft gel você vai colocar bem pouquinho, tá? Então vou pôr aqui na água, ó Algumas gotas Depois dá pra ir tonalizando Querendo uma cor mais forte Mas a princípio eu vou colocar pouco E agora vai tudo lá pro fogo Gente, olha só Eu vou acender o fogo aqui agora E vou acrescentar Meia colherinha de chá de glucose Em cada parte dessa aqui, tá? Então a glucose Ó, pra quem não conhece glucose Tá isso aqui A glucose é o açúcar invertido Então ela vai impedir a cristalização do açúcar Ou seja, o risco dessa calda Que vai se formar aqui, açucarar Vai ser eliminado Então, ó, empurrei a fitinha aqui de lado Aqui do ladinho vou colocar a glucose Então eu vou pegar uma colher cheia, ó E vou colocar metade em cada parte aqui, tá vendo? A glucose é bem colento, né? Bem grudento Pronto, agora em relação ao tempo aqui Da cristalização Vai depender muito Da espessura E de como está o seu coco, né? Dessa forma que está o meu aqui Vai dar aproximadamente uns 30 minutos aqui no fogo Então assim que chegar no ponto Eu volto aí pra mostrar pra vocês Ah, um detalhe importante, tá? Eu vou baixar o fogo aqui Porque esse procedimento tem que ser todo em fogo baixo, tá bom? Passando pra avisar que já saiu a nossa apostila de brigadeiros gourmet Na verdade é um curso profissionalizante de brigadeiros gourmet Porque depois do grande sucesso da nossa apostila de páscoa Obrigada aí pelo feedback de vocês As pessoas ficavam me perguntando Não tem outros temas Mas eu faço minhas apostilas, gente, com muita calma Com muito cuidado Pra chegar um conteúdo aí bem perfeito pra vocês Então vamos dar uma olhadinha? Então essa aqui é a apostila de brigadeiros gourmet E eu já quero adiantar pra vocês, gente Que a melhor parte dessa apostila Não são as 30 receitas que vem aqui dentro Mas sim toda a parte técnica que tem aqui nesse material Então aqui eu ensino pra vocês Desde qual a melhor panela você deve utilizar pra fazer o brigadeiro Como encontrar o ponto do brigadeiro Falo sobre a validade e o armazenamento Falo também sobre o peso certo e quais as forminhas utilizar Ficha técnica pra comercialização O rendimento de cada receita O cálculo de custo Como divulgar e vender o seu produto E aí sim vem aqui o índice com as 30 receitas Todas elas aí ilustradinhas pra vocês Eu vou deixar o link então pra quem tiver interesse É o WhatsApp, tá bom? Gente, olha só Meu coquinho aqui já tá no ponto já de tirar Tá? Como é que eu sei que tá no ponto? Dá uma olhadinha na cauda, ó Ela começa a fazer essa espuma aqui Tá vendo? Então aqui ela já vai praticamente entrar Num ponto de fio fraco Eu já posso tirar porque também eu tô vendo Que a minha fita ela tá transparente, tá vendo? Por isso que chama cristalização esse processo Se você quiser também fazer o teste do coco Você tira uma tira e observa ele Deixa esfriar um pouquinho Você vai ver que ele tá bem flexível Ó Tá molinho Então aqui eu já posso tirar Vou desligar, tá? Então agora aqui com uma escumadeira Ó, eu venho Retiro Então dou uma apertadinha assim, tá? Pra liberar toda a calda Que eu quero só o coco Aqui não quero calda E já espalho ele aqui num prato, ó Então agora eu vou começar a fazer os rolinhos aqui Ele tá morninho ainda, tá? Não precisa deixar esfriar completamente Ó, gente Só fazer rolinho, tá? Só enrolar Não tem segredo essa parte aqui Então veja só Como ele tá com a calda A própria calda Ela cola aqui, viu? Ela mantém ele fechadinho Então se for pra um docinho Você pode fazer pequenininho, tá? Aqui como eu vou decorar bolo Então eu vou fazer rolinhos maiores Vou fazer tipo com três Olha só, tá vendo? Tá? Então vou fazer vários rolinhos assim Com três Bom, pessoal Já fiz aqui uma quantidade, tá? Que vai ser suficiente pro bolo ali Que eu vou usar Aqui, olha Eu deixei algumas feitas De uma forma diferente aqui Com essas tingidas que eu fiz, tá? Então essa aqui, gente Eu não enrolei como esse Porque aqui eu fiz rolinho, né? E aqui eu quis fazer tipo uma rosinha Então aí como é que você faz? Você vai pegar um bico de confeitar Que tem a ponta fina E vai modelar a rosa nesse bico, tá? Ó, prende aqui assim E vai girando Ó E vem descendo, ó Ela já vai pegar um formato diferente aqui Pega a outra Sobrepõe Mesma coisa, ó E vem descendo, tá? Vai dar umas três Ó, mais uma E é claro que dá pra fazer maior, né? Use um bico maiorzinho Até chegar embaixo Aí depois que chegou embaixo É só você puxar o bico aqui pra baixo, ó Aí ela já fica com formato diferenciado Tá vendo? Só que vai ficar esse buraquinho aqui no meio Então você pega um rolinho Procura fazer antes já esses rolinhos Com uma pétala pequenininha, tá? Aí você vem aqui e encaixa Então ó como já fica diferente, ó Bem diferente desse rolinho aqui, ó Tá vendo? Aqui é um rolinho Aqui é uma rosinha Então esse coco aqui Eu vou guardar na geladeira Porque depois eu vou usar ele Assim em fitas mesmo, tá? Numa outra decoração Que eu pretendo fazer Esse aqui Eu vou gravar um vídeo Usando ele como decoração, tá bom? Então vocês fiquem ligadinhos aí Que logo logo vai ter o bolo Decorado aqui com as fitas de coco E olha, gente Como ela fica, ó Depois que ela açucara completamente Veja que ela cristalizou Ela não abre mais, ó Tá vendo? Ela tá bem firminha Essas aqui a mesma coisa, tá? Fica linda, né? Tingidinha assim Então é isso aí, minha gente Qualquer dúvida É só deixar nos comentários Que vocês sabem Que eu procuro responder A todos vocês E aí, minha gente Gostaram do vídeo? Espero que sim Se você gostou Não vai embora sem deixar o seu like Porque me ajuda muito Se tiver alguma sugestão Se tiver alguma dúvida Deixa aí nos comentários Beijo pra vocês Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau